Depois de tomar um remédio para a dor de cabeça, esta servidora pública teve uma reação alérgica. Tempos depois, analgésicos, anti-inflamatórios e até vitaminas geravam óleos inchados e falta de ar. Eu informo ao médico sobre os medicamentos que eu sou alérgica, especialmente o que tem como composição ácido acetil salicílico. E também verifico a bula quando ele passa a medicação. Eu gosto de ler a bula para saber se não houve um erro do médico. Quando a gente entra numa farmácia para comprar um remédio, muitas vezes nem imagina que ele pode causar sintomas desagradáveis como os que a Jaqueline teve. Se isso acontecer, a primeira medida é procurar a ajuda de um médico. Geralmente a gente orienta a entrar em contato com o seu profissional de confiança ou então procurar um atendimento médico urgente o mais rápido possível. Tem manifestações que às vezes costumam ter quadros leves, mas como a gente citou, às vezes podem ter manifestações mais importantes, como o acometimento de quadros respiratórios. Outra medida importante é avisar as autoridades de saúde. Basta acessar o site da Anvisa e buscar a sessão de notificação de problemas em produtos e serviços, o Notivisa. Lá é só buscar o item cidadão, fazer um cadastro rápido e descrever o medicamento, como foi utilizado e as reações. A central de atendimento da Anvisa por telefone também registra as notificações. Não é incomum você ter o registro de medicamento, isso eu estou falando de qualquer país do mundo, e depois de um determinado período de tempo ser cancelado esse registro por motivo de segurança, é porque realmente na hora do registro que foram apresentados os estudos, aquelas informações que eram extremamente relevantes não apareceram. Então só com as notificações no que a gente chama de pós-comercialização, que é o mundo real onde a gente usa o medicamento, é que realmente a gente sabe o que acontece com ele. E aí